Salve! A confusão dos confusos também é um grande texto do livro que há um tempo atrás eu comecei a pensar mais sobre aquela leitura. Por que a confusão dos confusos? Estamos todos confusos aqui, não tem como. Então um julgamento que você faça para uma pessoa, que você julgue qualquer pessoa, inclusive um estudante culturacional, você está julgando um confuso, e um confuso julgando outro confuso. Eu costumo dar um exemplo assim, dentro de um manicômio, dentro de um hospício, está cheio de louco, e todo louco que você pergunta, um louco fala para o outro louco, aquele cara é louco, e você, eu não sou louco. Nós estamos dentro de um hospício, só que o hospício é todo o planeta, e todos os seres humanos, cada um vivendo no seu mundo, sua forma de pensar totalmente desequilibrada, que não tem realmente algo que rege com uma lógica racional, não tem, e por isso é uma confusão dos confusos. Então um confuso julgando outro confuso, esse confuso diz que esse confuso está certo, esse aqui diz que o outro está errado, mas é todos os confusos, confusos, até a opinião, mesmo alguém concordando com você, nada mais é do que um confuso concordando com você. Então não tem valor a opinião do confuso. E eu costumo também usar esse exemplo do manicômio, do hospício, é que para todos os loucos dentro do hospício, o médico é louco, e só o médico sabe que todos são loucos, menos ele. E ele não vai conseguir convencer os loucos que ele não é louco, porque os loucos vão olhar para ele e falar, você está louco. Eu, por exemplo, agora me sinto, tem muita gente me assistindo, me achando, achando que eu estou certo, e muita gente me assistindo achando que eu sou louco. O grande diferencial é você saber se você é o louco ou você é o médico, me julgando. E para você saber isso, você precisa saber quem você é, porque do contrário, você não tem a base própria para dizer, não, eu estou certo, e esse cara é um louco. Ou dizer, não, eu estou louco e eu estou achando que eu tenho que mudar, porque ele está certo. Fica muito complicado, porque tudo aqui é confuso, porque a energia eletromagnética veio para confundir, ela existe para confundir, ela é a confusão em si, ela mesmo está confusa de estar aqui. Quando saímos do mundo racional e criamos a energia eletromagnética, nós simplesmente catamos uma energia só e partimos ela no meio. Você imagina o que ela saiu? Ela saiu toda confusa. E todos os seres que ela criou é confusão. Então, tudo que eu falo aqui parece ser confuso, ou ao mesmo tempo parece que não está confuso. Vai depender muito de como você está, como a sua frequência está. E eu não estou dizendo aqui que eu não sou o confuso da história. Eu posso estar sendo o mais confuso de todos, porque não tem como ter garantias nesse mundo. Não tem como eu ter garantias usando o pensamento e a imaginação. Eu não posso te garantir que eu estou correto. Só estou te dando uma alternativa de dizer, olha, eu estou vendo que existe confusão. E tem confusão, inclusive em mim. Mas o fato de eu estar vendo a confusão, me parece que eu estou entendendo como funciona isso. Pode ser só mais uma confusão. Aí que está a confusão dos confusos. É impossível usar o quão elétrico e magnético você se definir ou definir qualquer coisa. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser o vídeo mais confuso que eu vou fazer. Mas é porque a ideia desse vídeo é realmente mostrar o quanto essa vida é confusa. E só uma energia é capaz de tirar essa confusão, que é a energia racional. Então, eu aconselho a todos, ler o livro Universidade do Desencanto, para tentar entender o que é a confusão dos confusos, poder ver como a confusão está em todo canto, que não adianta você tentar querer mudar alguma coisa, ou querer resolver algum problema, porque a confusão é constante. Você só pode e só tem a capacidade de se resolver, de se deixar, de deixar de ser confuso. Você só tem controle sobre você. E você pode usar a energia racional e passar a ser menos confuso. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que estão ao seu redor vão te achar mais confuso, quanto menos confuso você fica. Fundi a minha própria cabeça agora. Quanto menos confuso você fica, mais as pessoas vão te julgarem confuso. E isso vai ser a coisa mais... A maior prova que você vai ter que você não está ficando confuso. Porque quando você se percebe não confuso, e as pessoas te acham muito confuso, é porque a confusão não está em mim, e sim na cabeça delas. A confusão não está no livro Universo Encanto. Eu conheço muitas pessoas que falam, ah, mas esse livro é muito confuso. Eu falo, não, a confusão simplesmente está na sua cabeça. O livro é totalmente correto. É totalmente direto, reto. Ah, mas ele fala uma coisa e fala outra. Eu falo, é óbvio que ele fala uma coisa e fala outra. É óbvio que uma hora ele fala de um jeito e fala de outro. Ele está falando com duas energias. É óbvio que de uma hora ele vai falar de um jeito, outra hora ele vai falar de outro. Para mim não tem confusão. Mas para um confuso, quando ele fala uma coisa e depois fala outra, tem total confusão. Porque o confuso não sabe o que é confusão. Acho que esse vídeo muito longo não vai prestar. Salve, gente!